Oi gente, qual a sua programação para o final de semana? Tá com saudade dos jogos e das competições? Então fica ligado nas nossas opções na agenda do TV Esporte. Neste final de semana, dia 17 de agosto, acontece o Rei da CBX, evento de kickboxing que vai premiar os melhores nas categorias Amador, K1 e Kicklight. Tudo isso no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais, Valdemar Santana, no Largo de Roma. Pela primeira vez, a cidade baiana do poeta Castro Alves recebe o Campeonato Brasileiro de Enduro. O evento é válido pela quinta etapa da competição e a largada da primeira prova acontece no sábado, dia 17, a partir das 8 horas da manhã. No domingo, os primeiros pilotos largam às 8 horas da manhã. Nos dias 17 e 18 de agosto, acontecem as provas do Campeonato Baiano de Karatê e tem competição para todas as idades, da categoria sub-8 a Master. A disputa acontece na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Para quem curte vôlei, a partir da próxima sexta-feira, acontece a etapa 4 da Copa Baiana de Vôleibol de Quadra, categorias de base. A competição segue até o próximo domingo. É só escolher e curtir muito. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.